Agora eu quero ver quem é mais fã aí, hein? Grita mais alto! Não, eu quero saber uma coisa, quero saber uma coisa. A Lana Del Rey chegou, o helicóptero dela desceu aí. É a maior do mundo! Fala mais alto pra ela te ouvir! É a maior do mundo! Mais alto, gente! É a maior do mundo, é a Lana Del Rey! Se a Lana Del Rey te chamasse pra tomar um cafezinho lá no camarim, o que você falaria pra ela? Mediva! Lana! Eu te amo! Eu te amo! Você é fã de quem? Lana Del Rey! Muito fã? Muito! Super fã? Super fã! Manda um recado pra ela, manda pra ela! Lana, eu te amo! Lana! Raíra! Calma gente, calma! Que a gente não precisa mais fazer loucuras pra poder ter acesso aos nossos ídolos, viu? Hoje aqui no Mita, eu vou encontrar os fãs dos artistas e das bandas que vão se apresentar e também encontrar com os super fãs da Deezer. Eles que são os maiores ouvintes dos seus artistas preferidos e que vão poder viver uma experiência inesquecível. Mas como que faz pra ser um super fã? Você sabe? Tem que dar play, mas tem que dar muito play nos seus artistas favoritos na Deezer. Isso sim, é coisa de super fã! Você tá aqui no Mita, pra assistir quem? A Lana Del Rey, obviamente! Você é muito fã? Você é daqueles tipo, muito fã, muito fã mesmo? Foi ontem eu encontrei com a Lana no Baby Lanches, com a minha melhor amiga Alice. E eu mostrei a minha tatuagem da minha avó, que é a Maria. E ela tava viva, pediu pra fazer e a Lana tem uma igual. Você tem uma tatuagem igual a dela, para a sala séria. Tem uma tatuagem igual a dela. Daí ela encontrou com a gente e trocou ideia de 6 minutos. É a terceira vez que eu vou ver a Lana. Eu fui em 2013, 2018 no Chile e agora essa é a terceira vez. Eu tô muito feliz porque é a vez que eu vou ver ela mais de perto, eu tô assim. Qual que foi a maior loucura que você já fez? Realmente, eu acho que a maior loucura que eu fiz foi estar hoje aqui. Porque não tava dentro dos meus planos financeiros. Vim pro Mita, mas eu vim, comprei o ingresso, comprei passagem, courei meu limite do cartão, mas tudo vale pela mãezinha. E me conta uma coisa, Sofia, o que um artista precisa ter pra você se identificar tanto com ele? Eu gosto muito da Lana porque eu acho que ela é uma pessoa muito sincera, muito aberta. Eu acho que ela não tem medo de errar. O fã se identificando com o artista por ele ser muito humano. Me fala uma coisa, você é muito fã de alguém? Sou fã do Corey Taylor dos Hipnotes. Uma vez por semana, às vezes até todos os dias eu escuto um álbum deles. O que que tem que fazer pra ser um superfã? Pelo menos ouvir muito bem a discografia e cantar alguma música de trás pra frente. Você veio aqui pra assistir quem hoje? Planet Ramp. Sou superfã do Planet Ramp. Um amigo meu me apresentou, era uma fita, né, botou no carro do tio dele. A gente ouviu, pô, isso foi em 96, 97. Eu tenho 27 anos e eu nasci em 96, o ano em que você começou a ouvir o Planet Ramp. Então tem mais de 20 anos que você é fã deles, cara. Sim, muito tempo, muito tempo. Desde que eu não me entendo por gente, assim, por adolescente pra frente, é Planet Ramp. A Deezer tá trazendo superfãs pra cá, pro Mita. E eu quero te perguntar, o que que faz um superfã? Eu acho que o superfã é aquele que se emociona. É aquele que a trilha sonora do artista vira trilha sonora da vida da pessoa e move todos os momentos. E um superfã de verdade é aquele que, além disso tudo, também dá play do começo ao fim, o dia inteiro. O que que você tá achando dessa experiência que a Deezer tá fazendo, tá proporcionando pra você? Tá uma delícia aqui, a Deezer fez tudo, gente. Tudo. A Deezer entregou, hein. A Deezer entregou. O que vocês vão fazer agora, então? Tacar stream nas lendas. Vai lá, tac stream, tac stream, tac stream. Tac stream nas lendas. É isso que a gente tem que fazer. O que que um artista precisa ter pra poder te conquistar? Eu acho que a performance no palco, assim, a entrega pros fãs, o carinho, acho que tudo isso conta muito. Vocês entenderam então, né? Só na Deezer que você é recompensado por ouvir os seus artistas favoritos. E tem direito a ouvir singles e álbuns antes de todo mundo, tem ingresso pra show e festival, meet and greet e muito mais. Tá vendo só como que a vida do superfã da Deezer é mais fácil? Bom galera, agora deixa eu ir porque chegou a minha vez de curtir o meu ídolo. Beijo, valeu, muito show!